O que é TITÂNIO? Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e hoje vamos falar sobre um dos metais mais fortes que podemos encontrar, o TITÂNIO. O TITÂNIO é um elemento químico com símbolo TI em número atômico 22. Ele é um metal de transição, que é conhecido por sua resistência à corrosão, alta relação resistência peso e capacidade de formar ligas com outros metais. Uma das principais propriedades do TITÂNIO é sua relação resistência peso, que é muito alta em comparação com outros metais, como aço e alumínio. Isso significa que o TITÂNIO é mais leve que o aço, mas ainda é muito resistente e durável. Essa propriedade torna o TITÂNIO um material ideal para aplicações aeroespaciais, como em aviões, onde o peso é um fator crítico. Outra propriedade importante do TITÂNIO é sua resistência à corrosão. O TITÂNIO é resistente a uma ampla variedade de produtos químicos, incluindo ácidos e bases, e é muito resistente à corrosão em ambientes marinhos. Essa propriedade o torna um material valioso para aplicações em navios e plataformas de petróleo, bem como em equipamentos químicos e industriais. O TITÂNIO também é conhecido por sua biocompatibilidade com o corpo humano, e isso significa que o corpo humano não rejeita o TITÂNIO, quando é usado em implantes médicos como próteses e placas dentárias. Essa propriedade o torna um material valioso para a medicina e para a odontologia. Embora o TITÂNIO tenha várias propriedades únicas, ele também tem algumas desvantagens em comparação com outros metais. Por exemplo, o TITÂNIO é mais difícil de trabalhar do que outros metais, o que pode tornar a fabricação de peças de TITÂNIO mais cara e demorada. Ele também é menos condutor de eletricidade, do que metais como cobre e alumínio, o que limita sua utilização em algumas aplicações. Mas quando o TITÂNIO foi descoberto? O TITÂNIO foi descoberto em 1791 pelo químico britânico William Gregor e foi nomeado por causa dos TITÂNS, que eram os gigantes da mitologia grega devido a sua força e resistência. O TITÂNIO é encontrado na crosta terrestre e é o nono elemento mais abundante na Terra. É frequentemente encontrado em minerais como a Iumenita e Rútilo, e é extraído principalmente em países como Austrália, Canadá, África do Sul e China. A extração do TITÂNIO é um processo complexo que envolve vários estágios. Existem dois principais métodos de extração do TITÂNIO, o processo Croll e o processo de redução direta. O processo Croll é o método mais comum de extração do TITÂNIO. Ele começa com a extração do dióxido de TITÂNIO, de minerais como a Iumenita e Rútilo, que são então purificados através de processos químicos para produzir tetracloroetano de TITÂNIO. Ele então é reduzido com magnésio em um reator de vácuo a alta temperatura, produzindo em TITÂNIO metálico. O TITÂNIO é então fundido e refinado para remover impurezas. Já o processo de redução direta é um método alternativo de extração de TITÂNIO, que envolve a redução do dióxido de TITÂNIO em um reator com gás hidrogênio em altas temperaturas. Isso produz o TITÂNIO metálico diretamente, sem a necessidade de produzir o tetracloroetano de TITÂNIO primeiro. Esse método é menos comum, mas pode ser mais eficiente do que o processo Croll. Independentemente do método de extração usado, a produção de TITÂNIO é um processo que utiliza muita energia e possui um custo elevado. Porém, devido a suas propriedades únicas, o TITÂNIO é um material valioso em várias indústrias, o que torna a extração uma atividade economicamente viável. O TITÂNIO tem várias propriedades interessantes que o tornam útil em várias aplicações, e é utilizado em uma ampla gama de indústrias de dispositivos. O TITÂNIO pode ser comprado de várias maneiras no mercado, desde chapas, tubos, barras e arames. Ele também é frequentemente usado em ligas com outros metais, como alumínio, vanádio e ferro, para melhorar ainda mais suas propriedades. A produção de produtos de TITÂNIO pode ser cara, devido ao seu alto ponto de fusão e a necessidade de técnicas de fabricação especializadas. Existem muitas ligas de TITÂNIO que são utilizadas em diferentes aplicações, cada uma com suas próprias propriedades e características específicas. A principal liga de TITÂNIO é a liga de TITÂNIO, alumínio e vanádio, também conhecida como TI-64, TC-4 ou ASTM grau 5. Ela é composta por 6% de alumínio e 4% de vanádio, e é conhecida por sua alta resistência mecânica, resistência à corrosão e biocompatibilidade. É frequentemente utilizada em aplicações aeroespaciais, como turbinas de avião, bem como em implantes médicos e equipamentos esportivos. Temos também a liga de TITÂNIO, alumínio, estanho, zircônio e molibdênio, conhecida também como TI-6242. Esta liga é composta por 6% de alumínio, 2% de estanho, 4% de zircônio e 2% de molibdênio. Ela é conhecida por sua alta resistência à fadiga e a corrosão, bem como sua capacidade de ser soldada. É frequentemente usada também em aplicações aeroespaciais, como asas de aeronaves e equipamentos médicos. Temos também uma variação da liga de TITÂNIO, alumínio e vanádio, conhecida também como TITÂNIO grau 9. Diferente da primeira, esta liga é composta por 3% de alumínio e 2,5% de vanádio. É conhecida também por sua alta resistência à fadiga e a corrosão, bem como sua facilidade de soldagem. É frequentemente usada em componentes de motores de avião, bem como equipamentos médicos e esportivos também. A liga de TITÂNIO e molibdênio é uma liga composta por 15% de molibdênio. É conhecida por sua alta resistência à corrosão e por ser biocompatível. É frequentemente usada em aplicações médicas como próteses de joelho e quadril. E temos também a liga de TITÂNIO, alumínio, zircônio e nióbio, conhecida como TI-555-3. Esta liga é composta por 5,5% de alumínio, 5% de zircônio e 3% de nióbio. Ela é conhecida por sua alta resistência à corrosão e à fadiga, bem como por ser resistente ao fogo. É frequentemente usada em componentes de motores de avião e até em equipamentos militares. Essas são apenas algumas das principais ligas de TITÂNIO disponíveis e cada uma dessas ligas tem suas próprias características e são utilizadas em diferentes aplicações, dependendo das propriedades necessárias para cada aplicação. E você, sabia dessas propriedades do TITÂNIO e sobre suas aplicações? Tem algum dispositivo ou peça de TITÂNIO aí na sua casa ou até mesmo em você? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também e que, com certeza, vale a pena dar uma conferida. Se curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.